E fala galera do Tubino e Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje pessoal, estamos aqui novamente no MXGP 2019. Será que o menino vai falar alguma coisa pra mim? Não, não falou nada, porque esse jogo aqui é 100% em português. Mas enfim galera, bem-vindos a mais um vídeo de MXGP 2019, que é esse novo jogo de moto que foi lançado. Mano, dá pra passar na água também? Olha, dá pra passar na água gente, aqui tem um monte de lama, olha que legal. E enfim, valeu a todo mundo que assistiu o meu primeiro episódio de MXGP, fiquei bem feliz mesmo. E antes de começar aqui esse episódio pra valer, eu acho que vocês viram que hoje no canal não saiu vídeo das 2h30 e ontem também eu só acabei postando 3 vídeos. E vocês sabem que aqui no meu canal saem 4 vídeos todos os dias. E enfim, não consegui postar gente, 4 vídeos ontem e hoje também não vai sair 4 vídeos, só vai sair uns 3 mais ou menos. Porque eu acabei ficando doente galera, eu comi alguma coisa que não me fez bem, tava bem zoado do estômago. E hoje eu tô um pouquinho melhor e aí eu já tô conseguindo gravar aqui o terceiro vídeo do dia, beleza? Só pra explicar aí pra vocês. E enfim, mano, hoje eu tô com muita vontade de imitar aqui no MXGP 2019. Esse daqui é um novo jogo de moto, como você já sabe. Olha, ai eu tô aqui no mundo livre gente, mundo livre aqui do MXGP. Dá pra mandar umas manobras aqui? Ah, moleque! E eu vi que muita gente falou que o MXGP é um campeonato mundial. E já o Monster Energy, que foi aquele outro jogo de moto que eu trouxe pra vocês, é um campeonato que só tem lá nos Estados Unidos, sabe? É um campeonato tipo lá dos Estados Unidos e esse daqui é um campeonato mundial. O MXGP. Que é baseado, né, na vida real. E mano, tem uma ponte quebrada ali na frente. Será que vai dar pra pular, mano? Olha, ponte quebrada! Foi! Nossa, que louco, gente! Nossa, que sensacional! Eu acho que dá pra fazer alguns desafios aqui nesse mundo livre também. Vamos pular aqui, rapaziada. Ó, 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 ó. Ih, vai dar ruim demais. Deu ruim demais. Então bora lá, gente. Deixem muitos joinhas. Conto com vocês, hein, pra ter mais vídeos aí de MXGP 2019. Não sei se vai virar uma série no canal ainda, mas alguns vídeos aleatórios com certeza eu vou fazer desse jogo de moto que eu gosto demais. Fechou? Então vamos nessa, pessoal. Pegar aqui uma corrida pra valer e tentar mitar. Gangue, vai começar a nossa primeira corridinha aí do Moto XGP. Bora lá. E, gente, comecei na chuva. Eu já quero testar, eu quero ver como que é a chuva desse jogo. Porque eu me lembro muito bem que no Monster Energy, quando eu colocava na chuva, era um negócio impossível de jogar. Já vou avisar desde o começo, pessoal. Se eu tiver um mau desempenho hoje, me desculpem. É porque, véi, é muito difícil. A chuva é muito tenso. Vamos ver se é difícil mesmo aqui no MXGP. Sei que também é difícil. Ó o fotógrafo ali do lado, ó. Ah, moleque! Foi? Foi naquele pique. Olha o Dominique. Vão, Dominique. Pensei que era o Dominique Toretto, pessoal, das motos. Ia ser louco demais. Mas, enfim, Gang, vamos que vamos. Nossa, olha só essas... Essas valetas que se formam na pista. Gente, é muito difícil na chuva extrema. Também olha como que é realista. Meu, se eu colocar a câmera de dentro, então... Vocês não têm a sensação que eu tô... Ó! Tem a sensação que eu tô... Nossa, na boa, velho. Eu acho que eu vou reiniciar já, velho. Acabei caindo. Toda vez que eu caio... Eu perco muito... É... Desempenho. Mas, enfim. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês um pouquinho a câmera de dentro, gente. Ó. Ó, é bem realista mesmo. Só que a gente perde muito o campo de visão. Mano, é de... Perde muito, 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 muito o campo de visão. Fica zoado demais. Foi. Bom, lá no Monster, eu tinha que... Toda vez que tava chovendo, eu tinha que ganhar vantagem no começo. Se eu ganhasse vantagem no começo... Era GG Easy. Ô, louquinho, meu! Mano, até uma manobrinha. Show! Show! E, bom, aqui são dois minutos de corridas. De corridas, são dois minutos. E, aí, depois... Que acabar esses dois minutos... A gente completa mais duas voltas. Estamos aqui na Bélgica. Nossa senhora, meu parceiro. Nossa, olha essa lama, mano. Olha essa lama. A gente tenta seguir, tipo, uma trilha, ó. Na pista. Tipo, seguir já onde que a pista tá... Afundada, já onde que as outras motos passam. Eu, pelo menos, tento fazer isso. Seguir, tipo, uma trilhazinha. Só que essa valeta fica muito... Muito funda, gente. E, aí, muitas vezes... Nossa senhora, eu atrapassei, hein? Tive que colocar até o pé na... Na terra. Tô com o Fuser aqui. Tô com o Fuso. Show! Enfim, como eu já falei pra vocês antes... É... O MXGP é um campeonato mundial. Que tava todo mundo comentando. Já o Monster... É um campeonato dos Estados Unidos. Um campeonato... Um campeonato, tipo... Um local. Tipo, um campeonato dos Estados Unidos em si. Já esse daqui é mundial, né? Engloba tudo, já. E dá pra ver, porque as pistas lá do Monster Energy... Eram só pistas nos Estados Unidos, né? A gente corria muito na Califórnia. É... Na Flórida também. Tinha pistas em... Opa! Tinha pistas em... É... Las Vegas. Anaheim tinha muitas pistas também. Que é uma região da Califórnia. E já aqui não. Aqui engloba todos... Os países. Olha, mano, ó. Ó a lama. Eu gosto de correr na chuva, gente. Pelo menos, assim, nas primeiras vezes... Que eu jogo... Esses jogos de moto. Pra gente ver, tipo, o realismo mesmo do trem. Ó, o menino tá na minha cola. Eu já notei que toda vez que eu caio... Eu tava jogando em off. Um pouquinho antes. E eu noto que toda vez que eu caio da moto... Muita gente me passa, galera. É impressionante o tanto de gente que me passa. Eu tava... Em segundão. É... Mais cedo que eu tava testando. E aí eu caí e já fui pra nono. É cabuloso demais. Ó. Ó, isso. Rema, mano. Rema. Eita, Lelê. Ó. Levanta o pé. Muita lama, velho. Muita lama, ó. A torcida... Também já fica maluca quando a gente... Faz algumas manobras e tal. É a mesma pegada do Monster Energy, pessoal. A jogabilidade eu tô achando bem semelhante ao Monster Energy. Os gráficos também. Eu notei que tiveram uma pequena melhora em comparação ao Monster Energy. Mas os dois jogos, assim, na questão gráfica, são bem semelhantes. Inclusive, eu quero saber aí a opinião de vocês em relação a essa corrida aqui na chuva. Qual corrida que vocês estão achando mais realista? Essa corrida aqui na chuva ou as corridas que eu fazia lá no Monster? Na chuva. A jogabilidade é bem semelhante. A jogabilidade é bem semelhante. O gráfico também semelhante. A única coisa é que tem mais pistas mesmo. As pistas mais modernas e tal. Chama, Fih. Vou jogar um pouco nessa câmera aqui. Eita, Lelê. Vai segurando. Tem mais opções de câmeras também, se eu não me engano. Essa câmera aqui bem distante, se eu não me engano, não tinha lá no Monster. Meu, essa câmera aqui distante é boa, hein? Eita, 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 eita. Cai não, cai não, Fih. Ai, a gente tem um maluco na minha cola, rapaziada. E faltam... Mais uma volta. Ó, acabei de passar aqui agora na linha de chegada. Queria ter feito uma manobrinha show, mano. Mas não deu. E enfim, vamos nessa, gente. Pra... Nossa última volta. Na chuva. Chuva extrema, Fih. Poucas ideias. Eu queria ainda fazer o desafio de correr... De fazer uma corrida toda na câmera de dentro, gente. Que é mais difícil e tal, então. Esse é um desafio massa de fazer. Ops. Tentei mandar uma manobra aqui, gente. De leve, de leve. Aqui esse palco... Nossa senhora. Já era pra mim. Agora eu vou ficar em segundão, Fih. Eu fui tentar... Eu fui tentar controlar a minha moto, mano. Pra encaixar bem certinho na plataforma. Bem certinho na rampa. Na ondinha. E a moto foi pra frente e não virava mais, velho. Já pensou o maluco cair, gente. Eu ia dar tanta risada, velho. Nossa senhora. Aí a inha roscou que sabe, hein, Fih. Agora eu não passo mais o maluco. Até no MxGP, velho. Até no jogo de moto eu fico em segundão, velho. Não é possível. Nossa, o maluco teve muita sorte, velho. Na moral. Na moral. Teve muita sorte, velho. É, rapaziada. Olha o fogo saindo ali de cima, ó. Aí, ó. De ladinho. Ok. E até no MxGP eu fico em segundão. Lipão Profissa. Número 2 ficou em segundão. O número que eu escolhi pra mim já foi o segundão, já. Desde o começo. Olha, mas pelo menos subi no pódio, mano. Isso que importa. Número segundão. O número atrás na minha camisa é o número 2. E fiquei em segundão ainda, se é louco. Mas, mano, essas corridas aqui demoram muito mais do que as corridas lá do Monster Energy. Meu, essas corridas aqui são bem mais demoradas mesmo. Enfim, vamos vir aqui no modo Playground. Eu acho que eu vou colocar tempo limpo. Já tá de dia. E vamos lá pro Playground, que é o modo livre. Foi o modo que eu... Foi aqui que eu comecei o episódio, inclusive. Só pra gente dar uma explorada aqui antes de finalizar. Olha essa ponte, manos. A ponte que tá quebrada no meio. Dá pra eu mandar um salto aqui bem massa, bem massa. Show. Aqui, se eu não me engano, dá pra gente... Colocar checkpoint? Ah, olha que legal, manos. Eu posso criar... Colocar os checkpoints, ó. Onde... Nossa, eu posso fazer tipo uma corrida mesmo. Literalmente, ó. Mais em cima, mais embaixo. Ah, tu criou uma corrida. Meu, que legal. Ó. Coloca um A-point aqui. Vou fazer uma corrida bem simples mesmo. Eu acho que o mínimo é 20. Nossa, a gente vai ir aqui na... Aqui na ponte, filho. No! No! Deixa eu fazer o seguinte. É... Retornar para o Playground. Eu não vou fazer essa corrida, não. Eu acho que já deve ter algumas corridas já pré-definidas. Já algumas corridas prontas. Com alguns... Checkpoints pra... Pra eu passar. Ó. 3, 2, 1 e... Foi. São corridas prontas já, pessoal. De outros players. Tempo a ser batido. 1 e 40. Meu, legal. Isso aí tem uma bússola ali em cima, ó. Tipo uma bússola. Ah, é que... Ah, é o negócio mais off-roadzão, ó. Mais ralisão, fi. Aí tem essa bússola ali pra seguir, ó. Sujou! Nossa, faltou desde o começo. Vamos reiniciar, velho. Tá maluco? O tempo a ser batido é 1 minuto e 40. Nossa, vai ser difícil demais. Que ralisão, mano. Brabo. Meu, muito legal. Eu posso fazer alguns episódios... Tentando concluir esses desafios aqui também, gente. Vamos ver se eu consigo bater esse tempo aí de 1 minuto e 40 segundos. Meu, se pá, os checkpoints nem estão tão longes assim. Nossa Senhora, olha. Ó o ralisão, fi. Ó o ralisão, fi. Já chegou o ralisão, fi. Que eu acabei fazendo antes. Na chuva. Aqui em cima. Seriam que aqui em cima, ó. Tem um checkpoint aqui em cima, ó. No meio do mato. É que eu não tô seguindo a pista, na verdade. Aqui, ó. Show de bola. Nice. Fiz em 1 minuto e... 14 segundos. Ó, bati o tempo, inclusive. Nice. Eu ganho um pouco de XP. Ganho um pouquinho de grana também. MXGP 2019. Mas enfim, pessoal. Vou finalizar aqui esse episódio de MXGP 2019 pra vocês. Tô travando pra postar ainda hoje, nesse domingão. É... Eu tava um pouco doente. Então, por esse motivo que eu não consegui postar MXGP ontem. E também o vídeo... O canal ficou só com 3 vídeos, né? Ontem e hoje também, provavelmente. Só vai ficar esses 3 vídeos aí no canal. Mas amanhã, tudo já volta ao normal. Beleza, minha gang? Então é isso. Deixa o joinha aí que ajuda demais o canal mesmo. Se inscrevam no canal também. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E tamo junto, gang. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui! Tchau, tchau! Tchau!